Jogaram na primeira partida, Dama Servopa e Grupo CL, aos vinte e seis minutos do primeiro tempo, Carreirinha chuta, o experiente veterano carioca faz seu primeiro gol na carreira, Grupo CL, um a zero, Anderson aos vinte e nove minutos, cobrando o tiro livre, deixa tudo igual um a um, aos quatro minutos do segundo tempo, Carlão faz o vira-vira, Dama Servopa dois a um, ele, Carlão, aos sete minutos do segundo tempo, faz mais um, Dama Servopa três a um, aos dezesseis minutos, Carreirinha faz o segundo gol da equipe do CL, Dama Servopa três a dois, Anderson aos vinte e um minutos, de cabeça amplia, Dama Servopa quatro a um, aos vinte e dois minutos, o atilheiro Carlão faz o seu terceiro gol na partida, e o quinto da Dama Servopa cinco a dois, Carreirinha aos vinte e sete minutos, faz o segundo dele na partida, e o terceiro do Grupo CL, Dama Servopa cinco a três, no finalzinho do jogo, Guga fecha o placar, placar final, Dama Servopa seis, Grupo CL três. É mais uma vitória, a gente começou perdendo aí, mas a gente provou que é uma equipe de garra e de chegada. Quem faz três gols no show do esporte, pede a música. Eu vou pedir, dou revelação, a felicidade a você, oferecer para minha esposa e para o meu futuro filho. A felicidade é você, chuva de amor, céu de paixão, a saudade tem que entender que não tem nada a ver nessa união, Não te quero só por te querer, você balançou meu coração, iluminou o meu alvorecer, virou meu horizonte de emoção. É verdade, a gente estava em busca de continuar a ponta da tabela, mais três pontos, foi um jogo difícil, a gente estava precisando vencer de qualquer maneira, saímos perdendo, e o time mostrou que tem qualidade aí e conseguiu reverter o placar. Na segunda partida se enfrentaram, com Tintas Ribamar Esportes e Hiperquímica, o primeiro gol da partida veio aos seis minutos do primeiro tempo. O Ilha coloca a Hiperquímica na frente, um a zero. Aos dezessete minutos, Josildo falha, o Ilha aproveita a Hiperquímica, dois a zero. Robson, aos vinte e três minutos, deixa o goleiro no chão e amplia, três a zero, Hiperquímica. Aos vinte e sete minutos, o Ilha faz o terceiro gol na partida e o quarto da Hiperquímica, quatro a zero. Fabinho, aos quatorze minutos do segundo tempo, dá início à goleada, Hiperquímica, cinco a zero. Davi, aos vinte e quatro minutos, faz o primeiro gol da Contintas Ribamar Esportes, Hiperquímica, cinco a um. Fim de jogo, Hiperquímica, cinco, Contintas Ribamar, um. Mais uma vitória no campeonato, a gente vinha de uma derrota aí, extremo bem, empatamos e tivemos uma derrota na última partida. Agora com a vitória aí, a ver se dá tudo certo, a gente vai poder classificar o time. Quem faz três gols no Show de Esporte, pede a moça. Opa, legal, então vai Gustavo, Lima, Cabelo Cor de Ouro. É, a equipe veio desfalcada aí, nós estamos com três machucados, um que está fora pela função da empresa. Mas é isso aí, um jogador a menos, um jogo muito complicado, um time forte da Hiperquímica. Se enfrentaram na última partida, Zacarias Veículos e Via Norte Veículos. Alvorada aos dez minutos do primeiro tempo, coloca Zacarias na frente, um a zero. Aos doze minutos, Edson faz, Zacarias Veículos, dois a zero. Careca aos treze minutos do segundo tempo, chuta. Moisés faz contra, Zacarias Veículos, dois a um. Aos vinte e três minutos, Rogério aumenta, Zacarias Veículos, três a um. Vim de jogo, Zacarias Veículos, três. Via Norte Veículos, um. Graças a Deus ganhamos, agora se empata para o próximo jogo, se classifica aí. Mais um empate a gente classifica. Ah, nosso time não se encontrou hoje, o time dos caras foi muito feliz, jogaram muito bem, mereceram a vitória. É isso aí. Valeu, valeu, valeu.